O comentarista do crime escreveu um artigo assim Nós é a mulher Paeta dura de mandioca Te pegar O paparicô de bombom De bombom De bombom De bombom De gig Esquizofrênico De montar Com os pole De homem De pegar no chão Esfregando E diz As mãos Nos cabelos Ludistas Ludistas O Jarbas passarinho deu uma carona pra pole 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 a mulher Que realizava acrobacias na dança artística do reino Do reino dos animais Ele disse Ele disse Poli Piu 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 Words Words Love Words Of Love Love Show Os dois PCC encontraram um emprego de cabo eleitoral Na cidade do seu Richard É o que o seu Richard saiu Como candidato pelo IPVN partido Vai nessa, rapaz A vereador Ele pagava Ele pagava muito bem O cachoeira de besteiras procurou seu Richard Pra financiar a companhia A campanha Ele este disse Claro, pois não Se é documento eu tenho Eu tenho aqui Mas eu não sou Eu não sou Eu não sou comunista, não O cachoeira de besteiras disse Assim você vai estar arruinando E arrumando problemas para mim Meu salário É da cor do seu sangue O professor Frank Einstein Acordou o vampiro crioulo Com o seu holopote De luz de luz elétrica E a mirada E se desfez do vampiro jovem e lindo E disse Eu preciso encontrar o conde Drácula A feiticeira A feiticeira voltou pro seu castelo E se encontrou com o corcunda da torre Que guardava os sete sinos do castelo Ela disse isto Guardarás o poder de cada nota musical emitida por cada um dos sete sinos Para que possas descobrir o poder de cada um dos sete dias da semana Antes mesmo que conheças a morte O vampiro criou o diante do seu novo inferno Pegou um espelho e foi E foi se observar Enquanto se observou Viu o rosto pegando fogo Porém o seu rosto era de outro mundo Isso significava a loucura E o sofrimento Para os pobres Daquele país As cinzas do Big Fat Snake Viajaram pelo ar e pelas águas Através do mundo E se transformaram E se transformaram em água E alimento Para bilhões de seres vivos Ao redor do mundo A cobra de duas cabeças diante do pecado e da santidade No único ser o objeto Diz-se Só me resta Morder Morder o próprio rabo O senhor Richard O senhor Richard agora em casa dormindo Teve um sonho com a Ruby Tuesday Um dia ela era uma grande girafa Que ficava espionando ele o tempo O tempo todo De modo que ele foi parar Na cadeia Por motivos inconscientes Dele mesmo Pra se proteger Na Ruby Tuesday Goodbye Ruby Tuesday Você nunca vai morrer Disse o senhor Richard Num discurso que O partido vai nessa Disse no meio da cidade Horrorosa O senhor Richard O goodbye Europe Tuesday Marcaram um encontro Sobre a loura A meia-noite No cemitério Da cidade Horrorosa O senhor Richard Levou dois maços De velas E um maço De flores Para o tom Da Ruby Tuesday Estava cheio De medalhas De medalhas De heróis E de estrelinhas Apontadas para o céu De boas De eras De medalhas De marcaram andouce De eras De eras